Ah, Babilônia, fé! Podia vir a luva aqui, né? Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIC. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Mano, o JJPsycho acabou de ganhar um sorteio nosso aqui de 100 dólares no CSGO.net. Basicamente, foi um sorteio para quem é sub aqui da live. Eu sorteei um gift card de 100 dólares no CSGO.net. Ele depositou esse gift card lá, né? Padrão de 100 dólares. Ele foi e abriu a Saulo Minim e ganhou uma Flip Tiger Tuff agora de 405 dólares. Olha aqui, ó. Eu sorteei três gift cards para os subs. JJPsycho acabou de ganhar uma Flip Tiger Tuff de 405 dólares. Caramba! CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Ah, guys, mas o foco do vídeo de agora não é esse. Por mais que isso aqui foi insano. O que aconteceu aqui? O Didico acabou de mandar para a gente isso aqui no Discord. Eu estou em choque. Essa é para quem fala que o Gaben não paga. Depositei 17 dólares em caixas e ganhei uma luva. Ele depositou um punhado de caixa do CS no CSGO.net. No total, as caixas dele valiam 17 dólares. Olha o que ele ganhou. Ele abriu a caixa Water Minim, que inclusive hoje a gente ganhou essa mesma luva para outro inscrito. Depositando na conta do inscrito. Inclusive, era aniversário dele. Foi um puta conteúdo foda. Tem vídeo no canal. E aí o Didico falou para a gente entrar aqui e felicitar essa luva dele. Foram duas trocas no total. Ele depositou... Uma, duas, três, quatro, cinco... Porra, depositou caixa para cara no CSGO.net. E ganhou uma luva anfíbio. E agora ele está pedindo para a gente pegar alguma skin para ele aqui no lugar da troca. Eu pude ver aqui por cima que tem uma baioneta Doppler. Ele não tem luva. Tem luva assim... Ah, tem do caralho. Estava na cara do gol aqui. A caveira de cobalto, tá? E tem um kit sensacional. Didico, o que você está querendo que a gente pegue? Pode escolher de outra cor, tá? Porque eu vou depositar aqui para tu. Vamos fazer o seguinte. Vou depositar aqui para ele cupom Profit. 30% de bônus. Puta conteúdo foda que ele gerou aqui para a gente. Depositou caixa e ganhou uma luva de 700 dólares. Eu vou depositar aqui para ele de presente 200 dólares. E usando o cupom Profit, que dá 30% de bônus, 200 dólares vai para 260. Ai, Saulo, eu também quero depositar minhas caixas. Como faz? As caixas você deposita via SkinPay, SkinBack ou Skinify. São esses três métodos de pagamento que tem aqui. Steam e Skin. É bom você cotar o valor que cada uma delas está pagando na sua skin antes de você depositar. Que daí você vai na que está pagando mais. Vamos lá. Cupom Profit, 200 dólares. Vai virar 260. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore. Duas Butterflies, duas Carambites, duas M9 Baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Saulo, tenta pegar o retorno no tempo e abre uma caixa top no valor se der merda da Refound. Verdade, tem o retorno no tempo. Aí, ele já até tem doces. Já vamos pegar aqui, ó. Uma caixa de até 111. Uma de 111 e uma de 56. Vamos lá, vamos lá. Primeiro a de 56. Escolhe aí, Didico. Escolhe aí, escolhe aí. Bora de setup, ok. Foi, se der merda, retorno. Retorno. 11 dólares. Retorno no tempo. Agora a de 111 dólares. Nossa, esse daqui tá bom essa caixa, hein. Praticamente 46%. Babilônia? Ah, Babilônia, fé. Podia vir a luva aqui. 80 dólares. Mano, deixa eu fazer uma parada aqui. O gringo vai ficar pá comigo. Vou abrir mais um. 24 dólares. Eu vou usar o retorno nessa daqui. Esses 89 dólares aqui. 79 dólares não tá ruim. Pronto. Tá lá, tá lá. Mas tem que deixar a aba aberta. Não pode fechar a aba, hein. Eu ainda vou atrás de uma luvinha aqui, Patu, velho. Uma luvinha vermelha, mano. Assim, ó. Nesse jeitão. Já vamos pra cima dela agora mesmo. Ai, canalha. Olha que canalha. Ai, eu não consegui a luvinha. Ai, é com o Didico. O Didico mandou nós meter marcha, velho. Será? Fê! Não! Os 200 docks nós colocou pra ele. Nós só deu azar. Nós não conseguimos ganhar mais nada. Mas vocês sabem da regrinha. Sem nada, não sai. Independente se já tiver ganhado um monte. Sem nada, não sai nem fudendo. Cupom Profit. 150 dólares. Vamos colocar aqui pra ele um big choro. Ó, guys. Aqui vai ser o seguinte. Caixa Covert, 10 vezes. Pra garantir... Não sei se foi uma garantida muito boa não. 103 dólares. Ok. Tem mais 33. Pandora, bora. Olha o preço disso aqui. Imagina. Mano, tá lá. Conseguimos ganhar pra ele aqui. Deixa eu trocar aqui. Pode ser a... Opa! Legal! Irmão, vai ficar um kit insano. A sua baioneta Doppler com essa luva. Agora ela veio. Melhor ainda. E a gente ganhou mais aqui uns 120 dólares de skin aqui pra ele. A gente abriu as caixinhas safe. Show de bola. O Profit dele então foi 17 dólares em caixas. Virou essa luva de 708 dólares. Chegou. Vamos ver agora quanto vale a luva anfíbio aos bem desgastados. 5 mil e 100 reais. Ele depositou caixa. Caixa. Qual float? 0.43. O float não veio dos melhores. A circunstância que ela veio podia ter vindo toda fodida. Que tá linda. Parabéns, Didico. Infelizmente, o nosso depósito aqui, não consegui ganhar pra você a luva. Aí depois eu coloquei mais 150 dólares. Acredito eu que a gente ganhou uns 120, 130 dólares de skin aqui pra tu. csgol.net, cupom, Profit. 30% de bônus no seu depósito. Parabéns, Didico. Herói! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho